Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, tá um friozinho tão bom aqui em São Paulo e agora aqui eu tô no começo da tarde e sabe quando dá aquela fomezinha? E eu resolvi fazer um bolo, né? Pra acompanhar aqui um cafezinho. Mas, eu fui procurar ovos aqui em casa e não tem. Então, eu resolvi testar aqui uma receita que eu nunca tinha feito antes. É um bolo de flocão de milho que é feito em apenas dois minutinhos e leva apenas quatro ingredientes. Então, gente, fica aqui comigo até o final que nós vamos preparar essa receita e ver se ela está aprovada. Então, gente, bora lá pra receitinha! Pessoal, esse bolo é tão fácil, tão simples de fazer que você não vai nem acreditar. Nós vamos precisar de apenas quatro ingredientes. Flocão de milho, pra quem não conhece, tá? Existe de várias marcas. Ele vem escrito assim na embalagem, olha. Flocão de milho ou farinha de milho flocada, tá? É assim, mais grossinha. Vou colocar aqui um pouco pra vocês verem, olha. Ela é uma farinha grossinha, em flocos mesmo, tá? Como o nome diz, olha aqui. E é bem fácil de achar em qualquer supermercado. E nós vamos precisar de uma xícara e meia. A xícara que eu estou usando como medida tem 250 ml. Lembrando que ml e gramas são medidas diferentes. Depois, na descrição do vídeo, eu deixo o peso pra vocês. Vamos usar também uma colher de sopa de fermento em pó. Cinco colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. E duas caixinhas de creme de leite, tá? Cada caixinha tem 200 gramas. Só isso. E agora vamos ao modo de preparo. Vou começar, então, colocando aqui o flocão de milho, uma xícara e meia. O açúcar. As duas caixinhas de creme de leite. E vamos misturar. Vou acrescentar agora o fermento em pó. E mexer novamente. Prontinho. Agora eu vou colocar em uma forma. Eu vou usar essa assadeira aqui. Ela é uma forma de bolo caseiro, né? Ela está untada com margarina. E a medida dela é 19 centímetros. Enquanto eu estava aqui preparando a massa do bolo, eu já liguei o meu forno em 180 graus e deixei ele pré-aquecendo. Olha, pessoal, tem bolo mais fácil de fazer do que esse? Se tem, eu desconheço. Agora, então, vamos levar ao forno e assim que ficar pronto, nós vamos ver como ficou essa belezura. Pessoal, e o meu bolo, ele assou rápido, tá? Foram cerca de 35 minutinhos e já ficou assim bem douradinho. E o cheirinho desse bolo, gente, é muito convidativo, viu? E eu já passei a faquinha aqui em volta. O meu bolo está morno e eu vou desenformar. Olha, gente, uma lindeza. E agora, lógico, vamos cortar aqui uma fatia pra ver como está o sabor. Ele é um bolo que fica com o miolo úmido. Não é um bolo tão fofinho como um bolo, né? Que nós utilizamos aí ovos, gordura e farinha de trigo. Mas é um bolo muito macio e super perfumado. E eu já estou aqui morrendo de vontade de experimentar. E eu vou, então, degustar aqui esse pedacinho pra dizer pra vocês o que eu achei desse bolo. Pessoal, vocês viram? Não dá pra parar de comer. Ele não é um bolo, assim, super fofinho, como um bolo feito, por exemplo, com farinha de trigo e ovos. Mas é um bolo muito macio. O sabor do creme de leite é muito presente, então deixa o bolo muito saboroso. Na minha opinião, está super aprovado, principalmente aqui pra saboreá-lo acompanhado de um cafezinho. E se você gostou aqui da nossa receita, não esquece, gente, deixa o meu joinha aí pra estar fortalecendo o canal. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e passa a recomendá-los a você sempre que eu colocar aqui um vídeo novo. E se você também ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Se você fizer isso, vai me ajudar muito. E lembrando, gente, tem um sininho aí também que você pode estar acionando pra receber o lembrete que tem vídeo novo no canal toda vez que eu postar. Agora, então, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui pra terminar de comer a minha fatia de bolo de flocão. Agradecendo muito a companhia de vocês. Foi um grande prazer. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!